Olá Rondônia, muito boa noite. Segunda-feira, acabou a Páscoa, a gente teve aquele episódio terrível lá no Sri Lanka, antigo Ceilão, que me deixa assim extremamente triste, porque se fosse apenas aquela história de jihadistas de um lado e tal, mas não, a coisa é um pouco mais. O Ceilão, Sri Lanka, é uma ilha, na verdade é um paraíso na terra, um lugar lindo, espetacular, onde as culturas, as etnias, todo mundo está tudo ali, muito envolvido, todo mundo junto com todo mundo, cristãos, muçulmanos, enfim, budistas, tudo. E aí, a estupidez do terror, vai às três templos, três igrejas católicas e alguns hotéis, explodem, e a gente está lá hoje com 290 mortos, 500 pessoas feridas, mas as pessoas nascem e morrem. O ruim é quando a gente perde a arte, quando a gente perde a cultura. E a arte e a cultura foram violentadas, muita coisa se perdeu por lá, do mesmo jeito que a gente viu acontecer algum tempo atrás, no Oriente Médio, quando o terror novamente explodiu. Bom, mas não vamos falar de coisa ruim não, vamos falar de coisa boa. Guajaramirim, é muito tempo que eu não ia por lá e eu quero contar para vocês que eu fui, e tem alguma coisa de boa que eu vi. A BR-425, a antiga BR-425, agora é a Estrada Engenheiro Isaac Benesbi, está boa. Então, se você está querendo ir a Guajaramirim, pode entrar ali no 227, entra ali no ramal, quem vai para Guajaramirim, pode ir embora. De olho fechado não dá não, porque tem um ou dois buracos e tem duas pontes, que ainda são aquelas pontes antigas que foram elevadas para a gente poder passar. Guajaramirim está entregue às traças, entregue às moscas. Atravessei para a Labanda, como a gente chama aqui, o outro lado, para a Bolívia, não tem nada. O dólar está a R$ 4,00, os bolivianos não têm condição de comprar nada, e a gente fica naquela situação. Dá dólar, não dá? Dá. São irmãos, são. São mais que irmãos, são vizinhos. O nome de uma cidade aqui é Guajaramirim, lá é Guajaramirim. E as pessoas estão ali muito ligadas. Tem uma, inclusive, que é assim muito ligada, Paulo Saldanha. Paulo Saldanha, eu tenho a impressão que é, eu não sei, mas aquilo ali é um boto que nasceu no Guaporé, foi para Guajaramirim, rodou o mundo, veio para aqui, para Rondônia, veio participar aqui da construção da nossa cidade, está lá o hotel dele. Fui dar um passeio aí, hotel para casa novos. E é difícil a gente ver essas coisas assim, se acabando. Eu não sei o que ele vai fazer. Aquilo ali que você está vendo aí, você que não conhece Guajaramirim, à esquerda do seu vídeo, você está vendo aí uma água mais escura, o rio Pacaás. E a água mais barrenta é o rio Madeira. As águas do Pacaás, que é um rio mais antigo, é assim, escura. A do rio Madeira é essa assim, perdão, Mamoré. É a do rio Mamoré, que muda o nome exatamente aí, passa a ser rio Madeira, a partir daí de Guajaramirim, é assim, barrenta, porque é um rio mais novo. Enfim, tem muita coisa. Essa é a catedral linda. Quem sabe falar dessas coisas é o Anizinho Guraéb, que aliás, agradeço, está aqui comigo hoje e junto com a minha querida Luciana Oliveira, a minha blogueira, mas não é blogueira, é blogueira política, é blogueira que está aí no Brasil, fazendo, levando a nossa história, levando os comentários, falando de política. Luciana Oliveira está aqui comigo. O Anizinho Guraéb me traz um amigo que eu vi a última vez, eu estive com ele duas vezes, ou melhor, em duas ocasiões. Em 2008, eu estive com ele para ouvir uma história que ele veio me contar. É o filho do seu Dionísio da Farmácia. E o Dionísio da Farmácia deixou essa figura aqui, foi lá para o Rio de Janeiro, e de lá do Rio de Janeiro ele trouxe para cá uma história que eu já contei, vou contar, mas que tem alguma coisa a mais. Zola Xavier, meu querido irmão, que prazer em receber você aqui, e que legal a gente poder falar dessas histórias de Porto Velho. E olha que Porto Velho tem história, tem história que precisa ser contada, e essa é uma daquelas. Essa é uma, muito obrigado pelo teu convite, satisfação de te encontrar de novo. Você continua o mesmo. Não, você está mais bonito que eu. Eu não sei o que é que você... você andou casando, né? Você vai à Bahia de vez em quando, né? Eu vou, vou. Ah, então está explicado. Mas vem cá, você casou, né? Casei, casei com a carioca. Está aí, meu amigo, é isso que faz. A pele fica melhor, as rugas vão embora, pois é. O cabelo parece que floresce, é tudo assim. Então... Essa é a sua... a sua esposa agora, é a... Janete. Janete. Uma carioca lá do... Da... da vila, Isabel. Opa! A gema. Isso. Terra de Noel. Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, ou abraçar o Zola. Perfeito. Então... Zola, que legal você estar por aqui, e que legal, o seu filme, afinal de contas, ficou pronto. Pois é, ficou pronto. Foi uma longa pesquisa que nós fizemos, muitos amigos colaboraram, mas nós puxamos. E eu quero fazer aqui um registro para o Brasil todo. Tem gente, nós temos aquela mania de ficar sempre criticando o Brasil, as coisas, né? Tá bom. É verdade. Tem muita gente que tem essa mania de ficar procurando defeito e tudo mais. Vamos falar de uma coisa positiva. Patrimônio fabuloso nosso. Em todos os sentidos, né? Patrimônio fabuloso arquitetônico, acervo, atendimento das pessoas. Léo, estou falando da Biblioteca Nacional. Patrimônio do nosso povo. Lá tem um acervo imenso dos periódicos do nosso país todo. E eu fui para lá, para dentro, pesquisar. Catar o Alto Madeira? Catar o Alto Madeira e catar... Não só o Alto Madeira, o imparcial de Guajaramirim. Você está falando de Guajaramirim? Olha aí, ó. O imparcial. Aham. Emílio Santiago foi o fundador. Grande jornalista. Aham. Aham. O Guaporé, do nosso Emmanuel Pontes Pintos. Não é isso? E aí fui trabalhar lá. E peguei um reforço, se tu não queira saber. Se a Luciana estivesse aqui para ouvir isso, seria muito bom. Eu conto para ela depois, sabe por quê? Porque essa entrevista, essa entrevista estará disponível. As coisas da tecnologia, a gente vai ficando velho, não se acostuma muito, mas de repente a tecnologia vem e passa por cima de você. A Luciana tem um blog. E eu tenho um canal de YouTube. Essas entrevistas todas que a gente vai fazendo, eu vou colocando por lá. Então está lá o registro, né? Peguei um reforço maravilhoso. Porque tem um protocolo para você fazer a pesquisa lá. Você não pode chegar assim, ah, vai esticar a mão e pegar. Não, não é assim, não. Primeiro você tem que entrar lápis, caneta não entra. Opa. A lápis. E você tem que fazer o requerimento. Natural, normal. Rapaz, cheguei aqui. Naquela primeira vez que nos encontramos. Isso. Fui com o nosso padrinho, padrinho de todos nós da imprensa. É. Euro Tourinho, né? Isso. O Euro me deu uma carta autorizando a fazer todo o levantamento. Tiver fotografia pode fazer, tiver com a carteirinha lá. Hoje eu tenho, esse é o pesquisador de carteirinha. Olha só, rapaz. Eu tudo por culpa do Euro. Um beiradeiro, um beiradeiro. Um beiradeiro, pé rachado, sem nada. Olha só, rapaz. Amigo do Anísio Guaraebi. Olha só. Foi lá, carteirinha. Então, nós facilitamos tudo. Foi muito bacana lá, fizemos essa. E fui nos deparando com situações como essa. Outras tantas situações, eu espero que esse trabalho venha estimular outras pessoas a mergulhar na nossa memória. Eu estava conversando com o Paulo Saldanha, só me interrompendo aqui, é somente para fazer um adendo. Eu estava conversando com o Paulo Saldanha e nós falamos a respeito da quebra do Beron. Sabe o que é que o Paulo Saldanha está fazendo? Ele foi o último presidente do Beron. Ele disse assim, Léo, eu estou fazendo a memória daquilo, porque aquilo me matou, literalmente. E quem me tirou daquela morte, da morte em vida, em que eu me encontrava, foi o fato de escrever, de fazer memórias. E ele já está aí com livros lançados e tal, mas continua fazendo o registro final de tudo aquilo. Tem uma entrevista do Hércules Góes, que aconteceu ali por volta do dia 15 a 25 de fevereiro, quando foi decretado o fechamento do Beron, a intervenção no Beron, que ele disse assim, eu preciso daquilo ali, porque tem uma resposta daquilo que interessa ao governo do estado de Rondônia. Olha só que coisa, Hércules Góes. Ele disse assim, o Hércules tentou me dar uma cutucada e terminou, não é me ajudando, mas ajudando ao estado de Rondônia, porque a informação que saiu foi aquela que a gente precisa para acabar de vez com essa história. Veja só, como a história é interessante, como pesquisar é importante. Importante. E nós aqui temos uma deficiência, eu sinto a deficiência, nós precisamos mergulhar mais na nossa história, para esclarecer certas. Quem não sabe do passado, o futuro fica muito mais difícil. Agora, tem pesquisadores bons aqui, né? Tem, encontrei. Tem um caboclo aqui. Encontrei, inclusive, encontrei numa roda, encontrei no buraco do Candiru. Se a Luciana estivesse aqui, ela ia... Buraco do Candiru. Rapaz, que roda bonita. Muito bonita. Muito bonita. Poxa, poxa, figuras maravilhosas. Professor Dante, professor... Enfim, muita gente boa. Quer dizer, se preocupando com isso, eu fiquei muito feliz. Então, o nosso trabalho é apenas um estímulo a mais, né? Apenas uma pequena página da nossa história. Eu vou lhe pedir um minutinho. Eu vou falar de Socibra, meu parceiro de todos os dias aqui, e eu volto para a gente se situar lá em 2008, no dia que, sei lá por conta de quem, surgiu uma expressão. Que é a sambada cutuba, que não é minha, mas que surgiu no programa que a gente estava fazendo, o famoso, o saudoso, dizendo famoso, saudoso Salavip da rádio Vitória Regia, lá do Everton Leone. E que hoje está lá do outro lado, mas enfim, mas naquela época foi bastante importante. Vamos lá para a Socibra, eu volto já já. Zola Xavier é o meu convidado de hoje. Zola Xavier é o homem da caçambada cutuba. Zola, é isso aí. Na hora de comprar produtos da área da saúde, você já tem endereço certo. Eu estou falando da Socibra, onde você encontra o Shopping da Saúde. Aqui você encontra as melhores marcas com os melhores preços do mercado. Olha só, kits acadêmicos de R$ 138,98 por apenas R$ 120. Sapatos profissionais da área da saúde, soft work, por apenas R$ 69,99. O Shopping da Saúde também tem uma linha completa de produtos para diabéticos, como agulhas para canetas de insulina, por apenas R$ 85. E medidor de glicose da marca Oncal, por R$ 45. Também tem tiras da marca Oncal, por R$ 63. E por último, tem seringa de insulina, pacote com 10, por apenas R$ 7. Isso e muito mais você encontra aqui na Socibra, no Shopping da Saúde, que também tem pagamento facilitado. É isso mesmo, venha conferir. A Socibra está localizada aqui na rua Rafael Vaz e Silva, esquina com Tabajara, número 3091. Telefone para mais informações é o 3211 7700. Na hora de comprar produtos da área da saúde, não tem erro. Vem para a Socibra. Essa história aqui da caçamba, da cutuba, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais para vocês. Vou mostrar aqui. Não sei se isso aqui já está pronto aqui, ainda não, né? Já está pronto. Já está pronto. Então é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês o que resultou dessa história. Em 2008, você chegou lá com alguns amigos. Naquela época, eu me lembro aqui que o Carlinhos Maracanã... Faz tempo que eu não vejo o Carlinhos Maracanã. Cadê você, negão? Não sei onde é que você andou o passeio. Para onde é que você foi andar aí? Para que lado do mundo é que você está? Você sumiu. Mas o Carlinhos Maracanã e mais outros amigos ligados à cultura que me apresentaram ao Zola. E a gente começou a conversar sobre aquela história. Uma história que ocorre no mês de setembro. Isso. Mais precisamente no dia 13... 26. 26 de setembro. Quando a política na pequena cidade de Porto Velho, no minúsculo estado de Rondônia, estava efervescendo. Efervescendo. Duas correntes políticas. Duas correntes políticas. Cotubas e pericurtas. É, eu não uso o termo pericurta. Não, né? Não. Ah, você usa? Uma frente popular. Frente popular. Uma fantástica frente popular. Isso. E ali estavam várias correntes, né? Democratas, comunistas. E uma corrente muito viva. que era chamada dos turcos, que era chamada dos turcos. Foi aquele episódio que eu qualifico como um atentado político. primeiro, né? Primeiro, né? Em Rondônia? Não. O único? Teve outros também, infelizmente. Mas atentado político mesmo. Atentado político. Mas foi o primeiro, não foi? Não. Eminentemente político foi o primeiro. Foi. O primeiro. Eminentemente político. E não tem paralelo no Brasil. Eminentemente político não tem paralelo, Lero. Teria, se a providência divina não tivesse atenta, no atentado do Rio Centro. Porque ali era uma manifestação eminentemente política. Mas nós, infelizmente, tivemos aqui essa tragédia. No último comício do nosso saudoso doutor Renato Medeiros. Xavier Azola, jornalista, pesquisador. É, homem ligado às esquerdas. Filho de um comunista. Eu acho que, não sei se era o único, mas seguramente aquele que era comunista mesmo, de carteirinha, chamado Dioniso. Dioniso Xavier da Silveira. Dioniso da farmácia. Dioniso Xavier da Silveira. Que foi o homem que resolveu botar esse homem aqui e que depois de algum tempo ele disse assim, não vou voltar lá para contar essa história de paiinho. Já, já eu estou de volta. Estamos de volta. Eu estou conversando aqui com o Zola. Zola, por que você não usa pele curtas? Nome é feio? Eu não entendi muito bem. E se a Luciana tivesse aqui, ela ia perguntar. É verdade. Pena que a Luciana não esteja. Luciana, obrigado, hein, Luciana. Que legal receber você aqui. Olha, eu não uso porque é inadequado. Não explica historicamente a situação. Não explica. A peliculta fica como os outros, os pelicultas devolveram esse, os cutubas, né? Que quem for assistir o filme vai entender isso, né? Então, quer dizer, historicamente foram composições políticas. Perfeito. Houve uma grande composição política ali. Tinha a professora Marise Castiel. Tinha o doutor Renato. Tinha o Vadir Darwish. Tinha várias correntes políticas. Tinha trabalhistas históricos. Que é uma das... Que estimula os nossos pesquisadores a desmistificar isso aqui. O partido criado por Vargas, PTB, por exemplo, foi legenda de aluguel aqui. Legenda de aluguel. E, no entanto, os trabalhistas históricos, realmente os trabalhistas históricos, estavam nessa frente popular. Rafael, Jaime Castiel. Sabe por que você está me lembrando? Naquele momento de efervescência do Brasil, quando o MDB, que naquela época era MDB, mesmo? MDB. Se transformou num... Pronto. Num saco. Onde tudo que era coisa da esquerda caía por aqui. Pronto. Isso. Pronto. Olha, antes que a gente adiante aqui nessa linha, esse vai ser o filme que vocês vão assistir, que vai ter um lançamento aqui. Em Porto Velho, claro. No dia? No dia 13 de setembro. Por quê? Se a Luciana tivesse aqui, ela ia explicar com muita clareza. 13 de setembro, veja bem, é uma data emblemática para todos nós. Hoje nós temos o estado de Rondônia, mas antes nós tivemos o território. Se não tivéssemos o território, nós não teríamos o estado. É verdade. Quando foi criado o território? 13. 13 de setembro de 43. Então, é um ponto comum a todos nós. E esse foi escolhido por esse sentido. Jovem como você é, não, e é verdade, você estava com quantos anos em 62, quando ocorreu o atentado no dia 26 de setembro? Oito. Oito anos. Oito anos. Quer dizer, você não tinha ideia, você nem viu, né? Nem vi. Onde é que surgiu essa história? Quem foi que disse assim, olha, houve um atentado, como é que surgiu essa história que foi tomando conta da sua vida, que você passou praticamente sua vida inteira mergulhado nisso? Eu saí daqui com 16 anos de idade. Terminei o ginásio, nós não tínhamos assim horizontes. E aí meu pai, como você acabou de falar, né, que é curioso falar do meu velho pai, porque ele era anticlerical, além de comum ele era anticlerical. Mas eu estudei no Nombosco, e as pessoas chegavam nas esquinas, ô, Jovem, você é anticlerical? E põe teu filho no colégio de padre e disse, eu sou anticlerical, mas eu não sou burro. É lá. É lá que ele vai ficar. Naquela época nós tínhamos o latim, nós tínhamos o francês. E aí terminando isso, aí eu saí daqui, fui para fora. Fui para fora, eu não conheci meu pai. Quem conheceu meu pai foi a turma que ficou por aqui. O Bazinho, o Antônio Serpa do Amaral, um grande amigo do meu pai. Sabe muito mais coisas das intimidades, do carinho, da vida dele do que eu. E aí eu ia lá de fora, eu digo, onde é que estava meu pai? Fui fazer minha monografia, eu digo, quem é o Dior? Mas eu ia, onde é que estava meu pai? Aí, nisso aí, é o fio da merda. Você não sabe como me doeu ouvir isso de você, porque eu ouvi isso da minha filha. Um dia. Que coisa, né? Ela não me viu, eu não a vi, não a vi crescer. E um dia ela me falou, pai, onde é que você estava? Pois é. Terrível, né? Está vendo? Aham. Então, eu me deparei com essa história toda. Que aí eu mergulhei nos estudos e vi essa parte emblemática. Porque não foi só a caçambada, teve outros episódios terríveis aqui. Aliás, um desafio que eu levanto aqui, eu estava até falando com a Luciana, né? A história da imprensa, de 40 a 64, eu preciso saber, nossos jornalistas, como é que era fazer a imprensa naquela época aqui? Entendeu? Aí eu fui me deparando com várias situações, mas eu me fixei nesse... Nesse ponto. Nesse ponto. Dramático, né? Que afinal de contas, você ter um comício político lá e vir uma caçamba aí, passar por cima de várias pessoas... Você chegou a conversar... Eu me lembro que na época, em 2008, nós conversamos muito a respeito desse assunto, você tinha, assim, fragmentos, você tinha um motorista da caçamba. Você chegou a conhecê-lo, a entrevistá-lo, a falar com ele? Não. Ou ele já tinha ido embora? Não, já tinha ido embora. Já tinha ido embora. Mas eu mergulhei no arquivo do tribunal aqui, que aliás foi muito bem atendido, está preservado o nosso acervo lá. Também no Ministério Público. Eu fui lá, peguei e vi declarações dele, declarações dele, vi a movimentação processual do saudoso advogado Fuad Darwish, nosso desembargador, peguei esse processo todo, li, acompanhando e mais, consegui chegar à família das vítimas. Mas isso é coisa para o filme, não é coisa para agora. Agora, sabe do que eu vou falar? Eu vou falar de Ângelos. Ângelos é um plano funerário para você que se preocupa com a sua família lá para frente. Tem gente que não tem muita preocupação com isso, não. E na hora H, naquela hora que vai chegar para todos nós, é uma complicação. Ângelos resolve isso para você. Você faria um plano funerário? Se eu faria... Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos prevê. Eu tenho Ângelos. Eu já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Farei. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também. Ângelos prevê. A tranquilidade que cabe em seu bolso. Bom, tem alguns pontos do filme, tem alguns pontos dessa história que você... O que eu acho que valeria a pena a gente dar uma pinçada aqui. As vítimas... O que são? Uma lavadeira moradora do Mucambo e outro, um soldado da borracha. Foram vítimas oficiais, declaradas. Com sepultura no cemitério dos inocentes. Falecimento. É caso morte. Morte. E foi feito esse levantamento todo e espero que prossigam, porque apenas é um instigamento. Na verdade, esse trabalho é um instigamento. Um instigamento. Um instigamento para procurar mais, que outros venham fortalecer, ampliar. Entendeu? Eu não sou o dono, na verdade, eu estou colocando... Eu não sou historiador, eu sou um jornalista que estou estimulando, procurando estimular. Procurando contribuir com isso, levantar. Não se falava nisso. O teu programa, Léo, Sala VIP, cunhou ali o termo caçambada cutuba. Você se lembra de onde? Quem foi a pessoa que cunhou esse... O Antônio Serpa do Amaral. Foi o Bazinho. É verdade. É verdade. Foi o Bazinho. No dia seguinte fez uma crônica. A caçambada cutuba. A caçambada cutuba. É verdade. Ninguém sabia disso. E o interessante é o seguinte, é que muita gente ficou me perguntando, Léo, aquilo ali é verdade? Isso, olha, quem pode falar? Eu não estava aqui na época. Eu cheguei aqui em 90. Mas é o seguinte, eu não estava aqui também em 1500. Mas eu sei que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvaro de Cabral, pelo menos é o que diz a história. É muito provável que sim, mas quem vai dizer é a pesquisa. E as pessoas... E quem está pesquisando? Isso é a única pessoa que poderia pesquisar isso, que é o Zola, o filho do Dionísio, que estava lá, que tem essa história, que é uma história que ele tem, que referencia a sua vida. Foi isso aí que ele fez a vida inteira, né? Então. E aí nós estamos procurando fazer isso. Terminamos o livro, o filme é um trabalho coletivo. Trabalho coletivo. Você viu lá a equipe, né? Isso. As pessoas chegando. 2009. 2009. 2009, né? Um ano depois já estavam aqui. Isso. A Nizinho viajou conosco para Bolívia. Isso. Para entrevistar pessoas na Bolívia, né? Outros se dispuseram à casa, outros deram um carro, outros deram alimentação, outros foram fazer... Enfim, foi uma equipe para produzir isso. Terminamos. Estamos agora em busca de um local para exibir esse trabalho. Trabalho, né? Só temos a data, 13 de setembro. E que será aqui. Que será em Porto Velho. Quer dizer, será aqui em Porto Velho. O local a gente não sabe ainda onde é que vai ser. Mas eu já sei que vai ser um local grande e eu diria que estaria entre o Sesc e o teatro mesmo. Eu acho que tem espaço para qualquer um dos dois, para se fazer esse lançamento. É um documentário que ocorre o tempo... 24 minutos. 24 minutos. Ou seja, é um documentário acima do tempo. Isso. Um documentário é 15, 16 minutos, 24, vai ficar um documentário muito bem trabalhado. Então vai ser a oportunidade que a gente tem de conhecer a nossa história. Agora nós tivemos uma experiência, eu acho que única no mundo, inclusive com a sua presença. Você vai lembrar. Nós fizemos o lançamento do trailer. É verdade. Quando eu falo isso lá no Rio, as pessoas dizem, você está maluco? É verdade. Foi o lançamento do... Você estava lá. Estava. O Banzeiro estava lotado? Estava. Teatro Banzeiro lotado. E eu... Está aí. Será que no Banzeiro? Não sei. De repente. Não sei, Léo. De repente. Como a gente já apresentou... Como a gente fez a loucura de apresentar um trailer de um filme que não estava pronto, quer dizer, de repente a gente pode apresentar agora um documentário todo lá no Teatro Banzeiro. Eu acho que vai ser uma boa. Fizemos esse trabalho e agora estamos partindo para isso. Vim aqui para anunciar que o filme terminou e procurar os amigos para um local para a gente fazer essa exibição. Aliás, Banzeiro tem tudo a ver, né? O nome tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Foi um Banzeiro, né? É, foi. Para fazer isso aí foi realmente um Banzeirão dos grandes, né? Então, eu acho que tem tudo a ver. A gente pode fazer ele até lá. Mas você me dá mais um minutinho. Eu vou falar de CR3 Centro Automotivo. Está sempre aqui conosco e está querendo ficar mais presente na sua vida. Você que gosta de carro, brasileiro gosta de carro. Todo brasileiro que tem carro gosta. Esse aqui é meu e tal. Então, faz o seguinte. Cuida do seu carro para ele cuidar melhor de você. E o CR3 Automotivo, Centro Automotivo, pode fazer isso aí por você também. Precisou de conserto ou de reparo para o seu carro? Então, você pode contar com a CR3 Centro Automotivo. Eles realizam serviços como alinhamento computadorizado, balanceamento, suspensão, freios, ar-condicionado automotivo e troca de óleo. E, Carlos, tem promoção para as baterias, né? Exatamente, temos sim. A bateria é de 60 amperes de estrada, qualidade, ele é R$ 180, faz até em quatro vezes no cartão. E pneus multimarcas também, nós temos aqui também. É isso aí. E tem promoção na CR3, viu? Se você, homem, trouxe o carro para fazer alinhamento e balanceamento, você ganha na hora um corte de cabelo ou barba na San Cabelos. E se for mulher, você pode escolher entre sobrancelha, escova e moldagem de cachos. Para mais informações, acesse a página da San Cabelos no Facebook. Não perca tempo e venha conferir. A CR3 está localizada aqui na rua José Vieira Caúla, 4711. E o telefone é o 3219-3492. Se precisou de conserto, vem para a CR3 Centro Automotivo. Vem para cá. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Segunda-feira, eu estou conversando aqui com o Zola Xavier, um filho da terra, beiradeiro. Porque, às vezes, eu chamo as pessoas de beiradeiro. Agora não, parece que nós incorporamos isso. Beiradeiro é uma palavra que está dentro do nosso dialeto. Isso. Se é que a gente pode chamar dialeto. Isso. Nós que vivemos aqui... É a nossa cultura mesmo, né? Tem umas coisas que a gente fala assim que ninguém mais sabe o que é, né? É o beiradeiro. Eu quando vou lá para a Bahia, que é a minha terra, quando eu falo alguma coisa, diz que... Alguém fica assim olhando para mim. O que é que é dizque? O que é isso aí? Pois é. Beiradeiro tem isso. Tem a cultura. E beiradeiro era uma coisa assim que não era muito aceita, não. A sociedade não gostava muito. Não, beiradeiro é uma coisa pejorativa. É coisa nenhuma. Está ali, ó. Nós todos somos aqui, beiradeiro. Beiradeiro é quem nasce aqui do lado do Rio. Léo, eu quero fazer um agradecimento, mas antes... Por favor. Mas antes... O programa é todo seu. Mas antes... Não tem nada a ver comigo isso aqui, não. Mas antes, vamos falar. Se a Luciana estivesse aqui, eu falaria muito melhor do que eu. Vamos... Antes... Você já mandou um abraço para o pai dela ou não? Antônio Cândido. Nosso poeta. Opa. Nosso poeta. E pesquisador dos bons. Grande abraço, Antônio. Antônio, sua benção. Beleza. Então é o seguinte. Vamos falar da importância da imprensa. Você ia falando, eu terminei lhe atrapalhando aqui. Vai, por favor. A importância da imprensa. O que nós temos, a base de pesquisa, arrisco a dizer, do nosso território, não só esse episódio, mas outros, estive conversando com historiadores, pesquisadores, é imprensa. Porque não tem livro, não tem filme, não tem nada. É imprensa, os jornais. Os nossos jornais. Interessante. É que você fala disso. E eu conheço muita gente que normalmente fala dos jornais dizendo assim, os jornalões. Eu não. É o registro. Registro, rapaz. É registro. Registro. E o primeiro registro que nós tivemos aqui é de um jornal em inglês. É o nosso primeiro jornal. Perfeito. E depois disso, uma série de outros. Perfeito. E acabamos de ter aí agora o nosso alto madeira que parou. Parou porque chegou aos 100 anos. É. Patrimônio. Que continua sendo um patrimônio. E o nosso Diário da Amazônia que está aqui, que até hoje é um jornal impresso. Está aí. Patrimônio. Patrimônio. Há tantos anos e a gente colocando isso aí. Entender. Isso é um patrimônio do nosso povo. O nosso povo não é do dono do jornal. Não. Lógico que não. Pelo amor de Deus, o dono do jornal é o empresário. O empresário que viabilizou aquilo ali tudo. Mas o resto é. O registro é patrimônio. É patrimônio. Nós dramatizamos o episódio. Nós temos a coordenadora do elenco, por exemplo, uma professora nossa da UNIR. Atriz. Ângela Cavalcante. Opa. Abraço. Ângela. Entendeu? Presente. Bazinho, presente. Tem o nosso amigo também, filho daqui de Beradeira, um juiz, direito. José Berlanjo. Uhum. E quero fazer também aqui um registro seguinte. Que uma das pessoas que foram assim, decisiva para isso, veja bem, não foi aqui. Foi na cidade de Maricá. A minha cidade, Maricá. Maricá. Prefeito de Maricá, o Austin Coacuá. Quando eu contei a história, ah, ele não conversou. Chamou os amigos, fizeram uma cotinha lá e pagaram a passagem dos três e vieram para cá. Então eu quero fazer esse agradecimento ao Austin Coacuá. A turma, todo mundo chegou junto e fizemos esse trabalho. E você, o teu programa, foi o primeiro. Não, não, Léo, vamos registrar. Nós estamos falando de memória. Foi o primeiro programa que falou do Caçambada. É verdade. É isso? É verdade. Humildemente, aceito o registro. Então esse é o agradecimento geral. E convidar a todos para o dia 13 de setembro, que é o dia do nosso lançamento desse trabalho. Olha, você fez um agradecimento geral. Eu queria, não vou citar nome de ninguém, mas na verdade, quando você chegou aqui, que você trouxe essa história, a gente estava precisando de alguma coisa. Você voltou agora, 2008, 2009, uns seis anos que você não vinha por aqui. Dez. Dez anos que você não vinha. Então você passou aqui, você viu alguns viadutos e nos viadutos você viu algumas pinturas com registro daquilo que eu considero a nossa identidade. Bararina da Praça, o Índio, enfim, a gente tem alguma coisa na cidade que está se modificando. E eu estou falando isso, isso não é uma opinião minha somente. O meu filho esteve aqui já há mais de dez anos que não vinha e quando ele chegou ele disse assim, Léo, eu gostei do que vi. Porto Velho mudou e já tem uma identidade, está pegando um tipo que é muito aqui, Porto Velho. Eu gostei de ouvir aquilo. E naquela época a gente estava precisando disso. Você tem alguma coisa com relação a isso? Porque a caçambada cutuba, você saiu, foi embora, mas ela ficou na nossa cabeça. Que bom. E ela de vez em quando, ela circula aqui entre nós, nas nossas conversas. Que bom. Eu sei que o Antônio, o pai da Luciana, se ela estivesse aqui, ia gostar de ouvir isso. O Antônio, Antônio Cândido, eu tenho certeza que isso está lá com ele. Isso permeia, ficou permeando o nosso imaginário. E aconteceu justo naquele momento em que Porto Velho estava tomando alguma outra coisa. Não me pergunte que semente aquela que estava sendo plantada naquela hora, mas tinha uma árvorezinha lá, alguma coisa estava saindo. Foi coincidência? Eu estou vendo. Nada ocorre por acaso. Eu acredito nisso que as coisas são, porque as coisas são como deviam ser, ou como elas devem ser. Elas vão acontecendo. Mas nada que a gente, olha, eu vou fazer assim, porque é assim que será. Não. Elas são porque são. Agora deixa eu arriscar. De vez em quando, tem isso, não tem? Me parece que as coisas tomam, estou falando demais, as coisas tomam uma vida própria. Essa busca da identidade, vou voltar a falar de Maricá também. Porque nós tivemos o privilégio em Maricá de ser o domicílio do professor Dacir Ribeiro. Olha só, rapaz. Que maravilha. Dacir Ribeiro, lá em Maricá. E aí numa conversa, lá numa roda, se a Luciana estivesse aqui, ia gostar muito disso. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele falou? Você falou... O pessoal deve estar em casa perguntando. Vem cá, que eles estão falando de Luciana. A Luciana está aqui conosco. Pronto. Então, veja bem. Está em off. E o Dacir, o visionário Dacir, disse, o brasileiro vai sair de Rondônia. Por que, professor? Porque lá está batendo um licuador. Tem boi-bombar. Ele falava rápido. Tem boi-bombar. Tem churrasco. E está batendo. Quando chegar no ponto, é o brasileiro. Então, é Rondônia. Aqui vai sair o brasileiro. Um dia eu estava apresentando um programa que não tem nada a ver com isso aqui. Não era um programa de entrevistas. Era um programa que a gente falava de cidade... O nome era Cidade Alerta, lá na Record. E eu estava apresentando um programa falando mal do prefeito, falando mal do vereador, falando mal disso, daquilo. Na hora que eu comecei a fazer o programa, entra pela porta um cidadão, pelas mãos de Zé Carlos Sá, jornalista que agora está morando lá em Santa Catarina. E entrou pela mão dele uma figura com cabelo branco que veio trazer um livro. Ia lançar um livro aqui. E sentou lá. Era o Ziraldo. E a gente fez 28 minutos de entrevista. Foi uma das melhores entrevistas que eu fiz na minha vida. E o Ziraldo virou para mim e disse assim... O único herói brasileiro, porque o herói é aquele que dá a vida pela sua ideia, é o Marechal Cândido Rondônia. Perfeito. E ele pegou o desenho de Rondônia e botou dois pezinhos aqui assim. O bico é lá em Guajaramirim. É um pintinho. É um passarinho. Ele disse... Olha que coisa mais linda. Cara, essas são as coisas. A identidade se constrói desse jeito. Se constrói com uma história, se constrói com um desenho, se constrói com alguma coisa assim, como essa sua ideia. Acho que é isso. Eu vou dar uma paradinha. Eu vou lá para mais um intervalo. Enquanto você pensa que é que você vai conversar comigo aqui no último bloco. Mas antes eu quero dizer para você que perdeu a oportunidade, eu sei, dia de Páscoa e assim mesmo, a gente às vezes esquece de algumas coisas. Mas nesse final de semana, não esqueça não. O Rondon Cap está querendo entregar um presente para você que ajuda a Zapaz. Vamos lá. Nesse domingo, o Rondon Cap vai te dar mais duas chances de fechar o mês com um carro novo na garagem. Contribua com a Zapaz e participe do sorteio. Tem uma HB20 no quarto prêmio, um Kwid no terceiro prêmio. Serão dois carros, duas chances de ganhar o seu próprio veículo e mais. Oito mil reais não bateu na trave, duas boladas de cinco mil e os giros da sorte. Rondon Cap, um produto da Federação Rondoniense da Zapaz. Dê uma chance para o melhor acontecer. Garanta já o seu e boa sorte. Maricá. Maricá é a terra onde Eduardo Paz não compraria nada, né? É. Pelo amor de Deus. Como é que o cara me dá um fora daquele? Aquilo é um fora homérico, né? Nossa. Pelo amor de Deus. Falar de sítio em Maricá. Ah, eu podia comprar. Pelo amor de Deus. Nunca mais vai ser eleito para vereador em Maricá. E melhor para Maricá que não tenha ele lá. Deixa quieto que assim está de muito bom tamanho. Você ia falar de mais alguma coisa? Não. Antes que eu fale. Nós vamos... Nosso grande encontro dia 13 de setembro. Aham. Um local que você vai ajudar a procurar também. Onde é que é esse local? Na minha concepção deve ser o Banzeiros. É contigo. Porque é o seguinte, não foi lá? Não foi lá que a gente cometeu a irresponsabilidade de apresentar o trailer de um filme que não existe? Olha lá como é que pode. Lançamento de um trailer cheio e o pessoal batendo palma. É verdade, é verdade. E o nome já surgiu ali naquele dia. Caçambada com tuba também. Já estava definido, morto e sacramentado. Sacramentado. Bom, então dia 13 de setembro você tem um encontro conosco, mas agora você tem um encontro comigo lá na Rondoquímica. Vamos lá. Ao precisar comprar produtos de limpeza, você já tem endereço certo. Eu estou falando de Rondoquímica, o seu supermercado da limpeza. Você encontra produtos de limpeza em geral para o seu carro, para a sua casa, para o seu comércio ou para a sua empresa. Tem de tudo com ótimos preços e também tem promoção. Olha só. Desinfetante dália, 2 litros, só 3,10. E desinfetante dália, 5 litros, só 6,30. Às sextas, toda loja fica com 15% de desconto. E aos sábados, sempre tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Vem fazer economia na Rondoquímica, que está localizada aqui na Avenida Amazonas 7708. O telefone para mais informações é o 999-610719 ou o 3533-8261. Se você precisa comprar produtos de limpeza em geral, você já sabe onde vim. Eu estou falando da Rondoquímica. Vem conferir. Olha, conosco aqui a Janete, que é uma cidadã que tomou para si a incumbência de cuidar dessa criança aqui. Menino é assim, menino é bicho danado. Menino tem umas ideias aí. O Zola é meio menino maluquinho. Não é à toa que sai daqui para ir lá para o Rio de Janeiro para falar das coisas nossas para o resto do mundo. Não é fácil. Anizinho Goraebi, meu parceiro, mais que parceiro, um irmão que eu tenho aqui e que me trouxe... Eu estava lá em Guajaramirim, quando eu disse o Zola, eu digo, pronto, segunda-feira está comigo, eu tenho certeza, nem precisei pedir e ele já estava providenciando isso aqui. Ele e a minha querida Valéria. A minha querida Luciana, a filha da dona Maria do seu Antônio Cândido, a companheira, ela gosta de chamar de companheira mesmo, do Sergismundo, uma fera do direito, que eu gosto um bocado, sujeito de bom quilate, daquele caboclo que sabe inventar bloco, como, por exemplo, o pirarucu do Madeira. Que não vai ser um só, não. Um dia desse, disse que vai sair outro aí, não sei, não. Hein? Está saindo o Samburucu. Ó, o Samburucu. Estou lhe falando, meu amigo. Eu conheço esse povo, rapaz. A gente que é daqui, olha ali e diz assim, aquilo não presta não, mas vai dar alguma coisa que preste. Olha lá, olha, está aí. Zola, eu vou falar de um hotel. Quando você vier aqui da próxima... Não adianta, você não fica em um hotel, porque quem tem amigo do jeito que você tem, não fica em um hotel. Fica aí hospedado na casa dos amigos. Mas é o seguinte, para você que está vindo do interior, para você que vem aqui para a capital, Caramuru Hotel. Ao precisar se hospedar na capital rondoniense, não pense duas vezes. Venha primeiro no Caramuru Hotel, onde você se hospeda com conforto e qualidade. Aqui é servido todos os dias um delicioso café da manhã, que já está incluso na sua diária. Eles estão com 10% de desconto nos quartos individuais ou duplo casal. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, que dá mais segurança para você e para o seu veículo. Gostou, né? Então venha conferir. O Caramuru Hotel está localizado na Avenida Jorge Teixeira, 1665, entre Pinheiro Machado e Quintino Bocaiuva. Telefone para mais informações é o 3221-6448 ou WhatsApp, o 993-29-6563. Se hospede com conforto e qualidade no Caramuru Hotel. A caçambada cutuba está aqui, você só vai ver aqui mesmo o... Está aí, põe na tela aí para mim. Cansa a banda cutuba, a história que a Rondônia não escreveu. Numa calorenta noite de 26 de setembro, vou fazer aqui uma... De 26 de setembro de 1962, uma caçamba pertencente à Prefeitura Municipal de Porto Velho foi lançada contra os partidários do então candidato a deputado federal Renato Clímaco Borralho de Medeiros. Esse episódio ficou conhecido como caçambada cutuba. O resto você vai ver no dia 26 de setembro... Não, 13 de setembro. Perdão, 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 perdão. É, no dia 13 de setembro, com a apresentação possivelmente minha ou do Anizinho ou dos dois, tá? E possivelmente no Teatro Banzeiros e possivelmente uma produção de Badrã. Badrã? Eu vou te contar um negócio, já estamos mais ou menos todos arrumados. Que bacana. O que é que falta agora? Primeiro de agradecer, eu fiquei super feliz de ver você novamente. Pô, Léo, que maravilha estar aqui com você. Maravilha, maravilha. Você já foi lá na casa da Luciana ou não? Não, vou agora. É. Eu queria só deixar o seguinte... Cuidado com o Vran. Não é fácil não, viu? É Vran, Vran. Esse trabalho nosso, desse coletivo, é dedicado a todos, que não é só o rondoniense, ao Brasil e tudo mais, mas especialmente aos jovens, aos estudantes. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Toda vez que eu falo de cultura, toda vez que eu falo de educação, eu lembro que a educação é que redime um povo. Só a educação constrói uma nação. E eu queria dizer para vocês que é sempre um prazer a gente poder falar a respeito disso. Sempre um prazer a gente levar a arte, a educação, todas essas coisas que são partes importantes da vida, como importante é respirar, comer, beber, vestir, tudo isso. Amanhã, às oito e meia da noite, a gente está aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Está lá, Osvalá. Eu e você lá na parada. Tchau, tchau. E eu. Olha a Luciana lá gritando. E eu.